Quem tá solteiro vem com o Rudy Robson Vem na palminha da mão, segura a galera Sai do chão Quanto mistério, quanta incerteza Mistura, diz com delicadeza Minhas pupilas dilatam com tanta beleza De ser minha princesa Um tiro certo, um peito aberto Me tenta a sorte, me vem a cabeça De mãos atadas me sinto em frente a você Um menino sem rumo, sem saber o que fazer A abstrata forma de amar Traz confusão no seu olhar Seu mistério é flecha de amor Que me enfeitiçou Vento forte, soprando do sul Me levando pra lugar nenhum Fato encantada que me enfeitiçou Me matando de amor Quanto mistério, quanta incerteza Misturada com delicadeza Minhas pupilas dilatam com tanta beleza Eu ser minha princesa Eu ser minha princesa Um tiro certo, um peito aberto Me tenta a sorte, me vem a cabeça De mãos atadas me sinto em frente a você Um menino sem rumo, sem saber o que fazer Abstrata forma de amar Traz confusão no seu olhar Seu mistério é flecha de amor Que me enfeitiçou Vento forte, soprando do sul Me levando pra lugar nenhum Fato encantada que me enfeitiçou Me matando de amor Abstrata forma de amar Traz confusão no seu olhar Seu mistério é flecha de amor Que me enfeitiçou Vento forte, soprando do sul Me levando pra lugar nenhum Fato encantada que me enfeitiçou Me matando de amor É isso aí, galera! Obrigado! Tchau, moçada! Valeu! Um beijo no coração! Tudo de bom com vocês! Fiquem com Deus! Tchau! Valeu, moçada! Cadê o grito? Valeu! Uh! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!